Bom galera, desculpa se tiver algum lag, tá? Mas, estamos aqui no seguinte, vamos lá. Pra você acessar o novo continente, como você viu pelo título, você tem que fazer uma task. Pra você pegar a task, você tem que vir aqui na cidade de Slateport, beleza? Chega aqui em Slateport, passa aqui pra direita, ó. Fala com o Capitão Stier, ele vai falar com uma coisa pra você pegar uma encomenda, alguma coisa assim. E vamos lá pra Little Root, certo? Falando que pode dar teleporte, vamos ver se vai perder a task. Eu vou fazer o task aqui com vocês ao vivo. Little Root, beleza. Beleza, aí eu tenho que vir com o Capitão Ryan aqui embaixo, né? Ó, encomenda, sim. Mas ela é uma encomenda especial, ela não pode levar de qualquer jeito. Está pronto pra levar ela? Ok. Para ter certeza de que ela não será comprometida, até o destino você poderá usar Surf, Teleport ou Fly. Tem que ir a pé até o destino. Você está pronto pra levar essa encomenda? Sim. Aqui está, leve ela com cuidado. Eu vou te mostrar o caminho, tá? É um caminhozinho até aqui, é um caminho bem longo, tá? Você vai dar um bom rolê aqui na quinta geração. Vamos lá. Está pedindo pra eu ir em Lumione, porém não consigo ir em Slateport. Ué. Mas aí você tem que vir andando, oi. Você tem que vir andando. Ó, segue o caminho aqui, galera. É muito simples. Vem aqui pra Petalburg. Passa aqui pra esquerda. Ó, muito simples. Passa aqui pra esquerda. Sobe tudo em direção à cidade de Slateport. É simples, é simples. A parte aqui é bem de boa. Vamos lá. Beleza. Agora nós vamos em direção à caverna. Essa caverna aqui que eu mostro pra vocês diretamente, né? Que eu mostro pra vocês que tem muito Migrating. É só passar pra cá. Passa aqui pra esquerda. Vamos pra direita, todo mundo. Eu só quero saber onde tem o Gudra. Eu acho que o Gudra fica em... Em... Embrath. Embrat. Embrat. Embrit. Sei lá. Algo assim. Vamos lá. Não, é pra cá. O guys é pra baixo aqui, ó. Passaram reto ali. Beleza. Aí tem que dar um Dig aqui. Um Rock Smash, quer dizer. Beleza. Agora passa pra esquerda. E desce aí na direita aqui, nessa caixinha. Nessa aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, ó. Muito simples. Agora é só você seguir reto. Não consigo pegar a task. Você não pode dar teleporte, mano. Tem que vir andando. Baixei aquele test serve. Não é o test serve, mano. É no jogo completo, velho. Aí você vai chegar aqui novamente no NPC. Fale com ele. Sim. Colocar ele pra Kalos. Pronto. Cheguei na cidade de Kalos. Chegamos no novo continente, galera. E ele tá me mostrando com uma setinha. Provavelmente essa setinha aqui eu tenho que ir pra cidade de luminose, né. Que a galera falou. Aqui já tem um esquido. Vou tentar capturar. Tentar capturar tudo aqui, mano. Tentar capturar tudo, galera. Tudo que for de novo, vou tentar capturar. Pra ver se a gente consegue fazer uma grana também, né. Ensina de novo. Vai tá no YouTube. Vai tá no YouTube. Vai tá no YouTube, guys. Pode ficar tranquilo. Cara, muito dólar. Ó, Vivillion. Vivillion Ocean aqui. Tá. Terra mataram. O que que é isso? Tá. Beleza. Eu tenho que vir pra baixo. Ele tá mandando eu vir pra baixo. Eu acho que a minha encomenda ainda não... Não acabou, né. A quest, né, guys? Eu tô com a encomenda ainda. Eu vou seguir esse caminho de rastro aqui, mano. Provavelmente a gente tem que vir pra cá. Foi o direito e a Greninja? Não, não é aqui. Pra cima? Ah, então é pra cima. Já a gente tá ajudando mais aqui. Vamos lá. Difstone? Ah, não vou pegar difstone, não. Depois eu pego. Vamos lá. Ó, Hipodon. Aqui como se fosse um deserto de Malvile. Provavelmente aqui vai ser rota de TM. Provavelmente. Provavelmente aqui vai ter algum TM novo. A subidinha pra onde? É aqui, ó. Vamos lá. Não pode desafiar nem teleporte, galera. Pelo menos pra fazer essa quest inicial. É como se fosse o acesso do Tibia, né, guys? Pra cima? Tá, vamos ver. Tem que descer aqui? Nossa. Parece umas pílulas gigantes. Não é aqui. Aqui é o Betrô, provavelmente. Não, não é aqui não, mano. Não é aqui não, guys. Não é aqui não. Segue a seta? Mas a seta... Tá, vamos seguir a seta, então. Vamos ver. Vamos ver o que que dá. Tá, se faz, a gente tem... Mas aqui eu perco já. Tem que dar fly? Mano. Entrega e encomenda pro professor Simcamore em Lumiose. Para conseguir realizar essa ação. Ué? Oi. Ah, se pode ter um caminho aqui, ó. Será que tem continuação aqui? Tem que se levar 350 pra fazer no Purple? Ninguém tem esse level? Tem que ser 350. Opa, respawn de flagon free. Pô, maneiro aqui, hein? Tá, pra baixo. Opa, espera aí, dá pra cá. A galera voltou daqui. Se a galera voltou daqui, não é daqui, né? Mano, como a gente vai passar essa parte sem... Sem usar um flag? A gente vai ter que explorar essa área aqui, né, galera? Vamos ver. Dá uma pausinha aqui. Quando eu descobrir, eu volto com vocês no YouTube. Bom, rapaziada, vamos lá. Tô gravando aqui de novo. Muito simples, cara. Agora a parte de a gente ir... É só vir nessa ponte aqui, ó. Lá embaixo com o pacote, tá? Você vai andar esse caminho todo aí. Vou fazer esse contorno. Vou vir aqui por cima. Vai passar pra direita e vai descer. Vamos lá. Desce de novo. E chegamos na cidade. Aqui é a primeira cidade. Eu tenho que só descobrir onde que eu entrego a teste. Tem uma coisinha mostrando pra nós. Esse pack é aqui. Tem uma galera vindo pra cá. Não, não é aqui. Enganamos. Tá, é por aqui, ó. É entrado por aqui. Não. Até pra direita aqui, ó. Da esquerdinha. Ok. Sobe aqui. Sobe mais uma. Deixa eu ver o que esse cara fala. Professor Cicamor. Você está bem? Você tem Cicamor. E depois do viagem que ele fez nos continentes... Progresso. Ah, tá. Isso aqui é a enciclopédia. Ok. Ciclopédia. Aqui é o professor Cicamor. Entrega de encomenda. O que é essa encomenda? Estou indo. Tchau. Tudo bem. Me procure. Pronto. Liberamos o acesso. Vamos ver se a gente consegue dar esse teleporte aqui nessa cidade. Conseguimos. Tá. Muito da hora. Muito da hora. Conseguimos terminar. Então, mano. Vai ter muito vídeo, tá? Vai ter muito vídeo. Muito, muito vídeo. Muito, muito, muito vídeo. Aqui no meu canal. Então, se você quiser assistir, é só se inscrever. Mano, tá estranho, não tá não? Esse aqui é meu deporte secundário, pô. Esse aqui não é meu deporte primário. Ah lá. Tá bugado. Ah, bugou. Eles não trocaram a Sprite. Eu não vou confiar meu shine aqui não, mano. Aqui, ó. Tá vendo? Mudou. Aqui mudou. Estranho, hein, mano? Strange, strange. Stranger Things, mano. Cadê? Deixa eu botar meu... Eu vou botar meu aero, mano. Eu tô ansioso pra ver meu shine aero. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Vamos ver se... É, tem que dar deck de novo, né, rapaziada? Tem que dar deck de novo. Evolutivo não tem. Por que será? Ué, por que será? Não tem Mega? Não tem Mega, será?